E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Airport, Airport, Rush. Jogo nacional lançado pela Vim Pra Mesa e do designer Anderson Butileiro. É um jogo que vai levar uns 60 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. Está categorizado como um jogo família e as mecânicas são colecionar conjuntos, force sua sorte e rolagem de dados. Qual é a pegada do jogo? O Airport, Rush, é como se você fosse um administrador de cargas de um aeroporto e você precisa distribuir ela entre as aeronaves e despachar as aeronaves o mais rápido possível. E essa mecânica de alocação é feita pelos valores do dado, que eu vou explicar pra você lá no bloco 2. Antes disso, eu quero te falar o seguinte. Existem duas maneiras de você ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo. Você pode fazer pelo PicPay ou pelo LivePix. E lembrando que qualquer um dos dois, assim que você fizer ou receber a notificação, você já vai estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e participando dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal pra quem é apoiador. Então cogite aí fortalecendo essa criação de conteúdo. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, a Marcia vai empreender com todo o carinho do mundo e despachar pra todo lugar do Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipo feio e deixar ele bonitão lá quando tu for tirar tua foto. Beleza? Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança. Parte do bloco 2. Rapaziada, aqui a cada um vai receber um tabulôzinho desse e quatro cartas de aeronave, que você vai colocar randomicamente. Três aqui, pronto pra botar as cargas e decolar. E uma na fila de espera, que vai entrar aqui em cima, assim que você botar outra pra decolar. Você tem um tabuleiro central, que é uma estrela de bagagens, né? O jogo é sobre você despachar bagagens. E você vai selecionar esses dados aqui. Eles são colocados de três em três nesses espaços. Você vai ter as cartas de ação que vão compor a sua mão, as cartas de avião também pra novos voos que você fazer, que também vão compor a sua mão. E como funciona o jogo? Cada jogador vai ter quatro cartas de avião. Essa vai ficar escondida, mas eu vou deixar aberta aqui pra facilitar. Beleza? Aqui, eu tenho duas cartas de ação e tenho as cartas de novos aviões. E o jogo é bem simples, cara. Não que ele fala com separação de turno. Não tem muito pra você se perder. Ele tem aqui uma ordem de turno que ele te explica. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar dados. A segunda, jogar uma carta. A terceira, você decola os aviões. Isso acontece depois de jogar a carta, porque tem carta que pode otimizar a decolagem dos aviões. E a última, pegar uma carta. Você vai ter sempre quatro cartas na mão. Você não pode esquecer disso. Então, vamos lá pegar os dados. Como é que funciona isso? Beleza? Você vai escolher um espaço desse na esteira de bagagem pra pegar os dados. Se todos os dados forem iguais, você pega os três. Beleza? Aí você pode pôr aqui, na sua reservazinha, ou despachar pros aviões direto. Beleza? Já vou explicar como é que funciona isso. A outra forma de seleção é o seguinte. Não tá igual. Você pode pegar um só de uma cor, ou os dois que pertencem a outra cor. E fazer o mesmo esquema. Levar pro seu tabuleirozinho lá. Quando tiver três diferentes, aqui, ó. Você pode chegar e pegar os três pra você, e colocar na sua reserva, ou já despachar pros aviões. Tranquilo? Depois que você pegou ali, ó. Botou a mão no saco. Repõe o espaço. Beleza? Pro próximo jogador ter o mesmo número de opções ali pra poder pegar. Depois disso, você vai jogar uma carta. Então você vai ver as cartas da sua mão pra você poder jogar. A cara é bem simples. Cartas de ação você vai jogar pra otimizar alguma coisa que você for fazer. Por exemplo, você pode mudar a ordem dos seus aviões na reserva. Que é isso aqui. Pra mim não vale a pena. Eu só tenho um. Não preciso jogar isso. Depois aqui, ó. Você pode pegar cinco aviões do topo da pilha e colocar um na sua reserva e descartar os outros. Então eu posso vir aqui, pegar cinco aviões e escolher um pra pôr aqui na reserva. Beleza? Os outros são aviões. O avião é simples. Tu pegou? Você vai botar ele aqui na fila, botar ele por trás. Ele será o segundo a entrar quando você tiver um espaço liberado ali. E como é que você faz pra decolar um avião? Bem, a anatomia da carta. Ela tem o número ali em cima, o 14, que significa que é o número somado dos dados que vão estar ali pra ele poder decolar. Então ele pede três dados azuis e a soma dele tem que ser 14. Ele diz que a bandeira é Estados Unidos e aqui embaixo tem um simbolozinho, tem uma setinha, que isso são os objetivos. Que são esses aqui, ó. Você começa o jogo, eles dão quatro objetivos. Você vai escolher dois pra fazer. Beleza? E aqui nos objetivos, ó, tem bandeira, tem o tipo da geometria dos símbolos ali embaixo e por aí vai. Então aqui eu ganharia sete pontos se eu decolar três aviões brasileiros e ganho mais dois pra cada símbolo desse que eu conseguir decolar. Tranquilidade? Beleza? Aqui, ó, do lado, tem um avião alemão e tem esse símbolozinho em cima, tá vendo aqui, ó? Esse primeiro quadrinho aqui e esse primeiro quadrinho aqui do lado, né? Ele diz que pode ser qualquer cor. Porém, tem que ser o número um e aqui tem que ser o número dois. Tem que ficar ligado nisso. Beleza? Então nesse momento eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar esse cinco aqui. Beleza? Vou pegar esse seis e vou colocar aqui e o amarelo eu vou deixar de fora pra usar pra próxima rodada minha. Aí eu passo pro próximo jogador. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Pegar os dados, alocar no tabuleiro dele. Tranquilo? E quando é que o avião decola? Quando a soma dos dados der o valor que tá ali em cima. Então vamos fazer um exemplo aqui só pra vocês poderem entender. Então aqui, ó, a gente chegou nessa situação, tá? Pra ele poder decolar. Essa carta, ele pede o valor 10. O valor 10 eu tenho ali, ó. 5, 3, mais 2, 10. E ele me pede dois dados azuis e um dado qualquer de valor 2 pra entrar ali em cima. Eu completei tudo que eu precisava. Quando eu chegar na fase de decolar, eu só posso decolar um avião por vez, tá? Se eu tivesse vários aviões aqui, tudo completo, eu tenho que escolher só um pra decolar. Existe cartas de ação que me permitem decolar mais de um avião. Mas não é o caso agora. Então lá pra fazer decolar, esse aqui decola. decolou, ó, você pega os dados, volta pro saco e deixa essa carta separada porque isso aqui é o seu ponto no final. Você já ganhou 10 pontos no final da partida, beleza? Deixa separadinho aqui e continua jogando. Pega aqui o avião que tava no topo da fila, bota pra cá e segue o baile. Vai repetindo isso aí até você ir completando todo mundo. O jogo vai terminar quando o primeiro jogador conseguir colocar 7 aviões no ar. E aí você vai contar os seus pontos, que são os aviões que você colocou. Até aí não tem mistério. É o número que tá aqui em cima que você vai somando e se você completou os objetivos, você vai somando aqui. Porém tem uma parada no jogo que é o seguinte, você vai tomar ponto negativo pros aviões que você não conseguiu colocar no ar e pros dados que sobraram no final do jogo. Então vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. Vou tirar isso daqui pra cá. Vou colocar uns dados aqui só pra exemplificar. O jogador lá completou 7 aviões chegou na tua vez e você não conseguiu colocar pra decolar ficou preso ali. Beleza? Cada coisa que sobrou vai te dar 2 pontos negativos. Então aqui o amigo vai chorar, ó. Ele vai perder 2 pontos pela carta e mais 1, 2, 3, 4, 8 pontos pelos dados. Então ele perde 10 pontos da soma total. Então você vai chegar somar os aviões que você colocou mais os seus objetivos diminuir o que tá aqui. Beleza. E quem fizer mais pontos vence. Sacou? Não lembra que você sempre não se esqueça na verdade que você sempre vai repor as cartas quando forem compradas porque a última nação que você tem é pegar uma carta. Então quando você joga uma carta você compra uma carta pra você que é daqui ou daqui beleza pra ficar com 4 cartas na mão e você sempre repõe no final da sua jogada pro próximo jogador ter o mesmo número de opções. Tranquilo? Então é isso. Toma cuidado se sobrar ponto negativo quem fizer mais ponto vence a partida de Air Port Rush. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Air Port Rush pra primeira vez? Parece que eu tô ensinando o padre a rezar a missa no que eu vou falar agora. Muitas vezes vai virar pra mim e falar Pô Fabrício é óbvio isso, né? Ó, você não tá falando nenhuma novidade você não tá ensinando ninguém. Mas é o seguinte eu falo no bloco 2 que você recebe 4 cartas de objetivo secretas e você escolhe 2 pra ficar. Você vai escolher essas 2 cartas depois que você já tiver os seus aviões disponíveis ali. Você recebe 4 aviões distribui ali no seu fingers nos fingers e na reserva e você tem as 4 cartas. As 2 cartas que você vai escolher você tem que escolher as mais próximas de você conseguir completar em cima do que você já tem na mesa. Isso parece óbvio vários jogos fazem isso e isso parece meio óbvio mas pra esse jogo é mais tenso ainda por quê? Você começa o jogo com 4 aviões você precisa botar no ar 7 aviões ou seja você só precisa de mais 3 aviões não vai rolar uma rotação muito grande de novas aeronaves pra você poder comprar então se você tiver um objetivo com uma variação muito grande ou coisas diferentes do que você tem na mesa dificilmente você vai conseguir pegar o avião correto ou o símbolo correto pra você poder cumprir o seu objetivo bonitão e ganhar aqueles pontos extras então por mais que seja óbvio tu vai olhar ali ah beleza eu tenho um objetivo aqui que eu preciso subir 3 aviões americanos eu tenho 2 aviões americanos na mesa beleza já vai porque aí tu conseguir um outro avião americano ali e botar ele pra voar é tranquilo eu tenho 3 aviões americanos na mesa não tenho o que pensar é esse é o mesmo mas se eu tiver 0 aviões americanos na mesa e pô pior ainda se eu não tiver nem ali pra comprar é essa é essa que tu vai descartar é essa que você vai mesmo chutar fora porque você não vai conseguir cumprir beleza eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso do que eu achei sobre o jogo daqui a pouco mas fica essa dica aí fica essa cal pra você ficar ligado porque você não vai ter uma flexibilidade muito grande de compra de novos aviões a disponibilidade não vai ser fácil e lembrando são 7 aviões pra você botar pra voar e tu já começa com 4 e agora o que eu achei do jogo pra começar a minha nota é 8 gostei do Air Part Rush gostosinho de jogar bem bacana a forma como você seleciona os dados e o que eu gostei mais nele é a forma como você aloca e essa mecânica de você colocar os números bater com o valor da carta e o avião decolar porque eu gosto muito dessa mecânica porque ela é parecida com a mecânica do Panamax quando você coloca os dados nos navios pra fazer os navios saírem do porto e atravessarem o canal e o Panamax é um dos jogos que eu mais curto sou apaixonado pelo Panamax só que pra fazer essa brincadeira no Panamax é um jogo que demora 3 horas 4 horas aqui no Air Part Rush uma hora uma hora e vinte tu tá jogando a partida e tu tá fazendo uma mecânica que você gosta no caso eu gosto dessa mecânica eu vou estar fazendo ali isso em menos tempo então curti achei bacana achei legal o fluxo do jogo como o jogo anda rola um apzinho ali na hora de selecionar os dados porque os dados estão saindo você tira os dados dali ficam novas opções dependendo do que você pegar tu vai tirar 3 dados 2 dados ou 1 dado só vai entrar pouco dado novo então se a pessoa que for jogar do lado já olhou os dados numa vai servir tá esperando entrar o outro aí o apê demora porque tu vai ter que tentar escolher quais dados você vai pegar pra poder selecionar pra poder botar então já sobe um pouco o apê demora um pouquinho mas tirando isso o jogo funciona bem o jogo é legal agora qual é o ponto negativo do jogo uma parada que eu não curti e que isso poderia ter sido resolvido de outra forma mas vamos falar devagar sobre isso vocês viram lá no bloco 2 que você tem do lado do tabuleiro dos dados os 3 aviões disponíveis e as 3 cartas de ação de novo a conta você começar com 4 aviões tem que subir 7 beleza você teoricamente só compraria mais 3 aviões só pegaria mais 3 aviões pra poder decolar ok e por que pô Fabrício mas por que que eu pegaria só mais 3 não posso pegar mais lembra avião que você botar na mesa e você não conseguir botar pra voar vira 2 pontos negativos no final então não vai nessa exuberância de sair pegando carta de avião e botando dado na reserva e nos aviões e não fazer o avião decolar e você vai tomar prejuízo outra parada você sobe um avião por turno um avião por rodada sua a não ser que você pegue a carta que permita subir dois aviões de uma vez só eu fiquei com ela guardada na mão eu tinha essa carta fiquei com ela guardada na mão porque eu sabia que era meio que um game break se eu conseguisse subir dois aviões de uma vez só eu estaria na frente de geral ali poderia terminar a partida em 6 rodadas ou demorar uma rodada a mais selecionando dados para botar o 7º avião para voar já guardei aquela carta para mim porém aí vem o que eu não curti do jogo você não tem uma fase de refresh aquela fase que você coloca novas informações na mesa depois de um jogador ou no fim da rodada ou seja se tiver 3 aviões ali disponíveis que não serve para ninguém na mesa eles vão ficar ali direto pô eu quero um avião canadense os outros jogadores querem um americano um francês e um alemão tem dois aviões brasileiros ali e tem de uma outra nacionalidade por exemplo como é que a gente vai pegar nenhum daqueles 3 aviões que estão disponíveis servem para quem está na mesa então o cara que for pegar a pessoa que for ali pegar a carta do avião está fazendo uma jogada ruim e isso é uma parada que é um curto em jogo de tabuleiro você precisar fazer uma jogada ruim para o jogo não parar para o jogo poder continuar porque eu vou ter que comprar um avião de qualquer jeito eu tenho que botar 7 no ar e aí eu vou ter que comprar um avião que eu não quero porque só está disponível ali ah Fabrício mas tem vários jogos que é assim não fica tudo disponível o que você quer não é o porra a festa da uva vai estar tudo lindo bonitinho ali cheirosinho para você eu tenho plena ciência disso mas a questão é podia existir uma mecânica os jogos que tem esse sistema de mercado de você ter que pegar cartas e tal sempre tem aquela mecânica depois que passou o jogador sai a carta mais à direita anda tudo para o lado e entra uma nova carta esquerda ou todo mundo jogou tira todas as cartas e coloca cartas novas a gente precisa ter esse refresh a gente precisa ter essas informações novas não só com a carta de avião como com a carta de ação só que a carta de ação dificilmente alguém vai querer alguma coisa que tem ali sempre tem alguma coisinha boa que vai te ajudar em alguma coisa mas a de avião é fundamental porque o avião dá ponto negativo se você não subir com ele e o avião dá ponto no objetivo então ficar aquela parada travada ali eu não achei legal o jogo não recebe 8.2 de nota de gostosura que eu gostei dele para cacete por causa dessa parada porque em algum momento isso rolou várias vezes na partida nossa só para você ter uma ideia tanto que acho que só o Kaká conseguiu cumprir o objetivo porque os objetivos que vieram na nossa mão a gente não conseguiu ter tempo suficiente para pegar os aviões que a gente precisava então rolou isso eu não me lembro quem foi mas alguém teve que chegar lá fazer uma compra ruim para poder liberar e o que aconteceu? entrou um avião novo que um outro jogador queria então além de você fazer uma jogada ruim você está dando um avião novo para uma outra pessoa que se ele quiser você está dando ponto para o cara sacou? e se você não conseguir colocar esse avião para subir ele vai te dar dois pontos negativos no final então para mim só faltou isso no jogo eu estou longe gente pelo amor de Deus estou longe de ser game designer estou longe de ser desenvolvedor de jogo mas como a gente joga a gente vê coisas que os jogos fazem para resolver alguns problemas então acho que o Air Parts Rush num dia se ele tiver uma versão 2.0 bota essa mecânica arranca fora está certo que tem as cartas acho que eu nem falei sobre isso lá no bloco 2 tem as cartas de evento no deck de cartas de avião e no deck de cartas de ação entram duas cartas de evento eu sou apaixonado por cartas de evento eu falei isso várias vezes eu gosto que abra a carta de evento e que aconteça alguma coisinha sacou? que vai mudar a linha do jogo durante a nossa partida saiu uma carta não me lembro o nome agora acho que era tempestade se eu não me engano não pode decolar ninguém ninguém pode botar avião no ar então passa todo mundo passa a rodada toda só guardando dado e sem botão da avião para voar isso é muito maneiro eu gosto disso tá então talvez pode ser um problema toda hora vai dando refresh ali a carta de evento vai aparecer mais rápido pode ser isso mas não sei tá de repente faz um deck separado de evento com cartas que não são nada mistura as 4 cartas ali 4 cartas que são evento 4 cartas que não são nada mistura e bota e cada rodada você abre uma para saber se vai acontecer alguma coisa ou não sacou? mas para mim seria fundamental esse mercado de aviões e de ações também estar sempre sendo renovado para poder oxigenar ter outros tipos de avião você conseguir correr atrás do avião que você quer para cumprir o objetivo e não correr o risco de tomar punição porque você teve que pegar um avião que você não queria um avião que você não conseguiu colocar no ar ele te custou 2 pontos no final então tirando isso nota 8 vou repetir aqui eu passei tanto tempo falando coisa que eu não gostei do jogo que parece que eu não gostei do jogo então vou repetir nota 8 gostei do jogo mecânica de colocar os dados gostosa de jogar é aquele jogo feminizinho que vai jogar com a rapaziada setup rápido 1 hora 1 hora e 20 no máximo de partida então ele vai fazer muito sucesso com a tua galera até com a galera que é gamer mesmo mais pesadinha vai fazer sucesso mas para mim pecou nessa falta do refresh bem rapaziada já ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreve daquele janeiro da confiança compartilha para ajudar na divulgação não se esquece que na descrição do vídeo você pode ajudar a gente via PicPay via LivePix tem um link para você poder comprar esse jogo dos nossos patrocinadores e fortalecer a gente porque é muito importante o nosso patrocinador ficar forte para continuar ajudando a gente então na descrição do vídeo tem essas informações todas vai lá dessa moral vai lá fortalecer a nossa criação de conteúdo daquele papo reto sem caô beleza? beijão forte abraço tamo junto até mais e se você estiver vendo esse vídeo no dia se lembra que domingo que vem agora dia 3 estaremos na Bienal do Livro lá mostrando diversão offline até mais